Hoje eu fiz um cachorro quente para substituir o nosso jantar e eu decidi gravar porque aqui no canal alguém já me pediu para eu mostrar como que eu faço o molho para cachorro quente e geralmente quando eu faço o cachorro quente eu faço o molho com carne moída e a salsicha, só que hoje vai ser só com a salsicha porque eu esqueci de comprar carne moída. Outra vez eu mostro como que eu faço com a carne moída. Então aqui na panela eu já coloco a salsicha para dar uma ferventada para tirar mais esse corante e aqui também na outra panela eu já coloco um fio de azeite, tenho aqui uma cebola pequena picadinha, meio tomate picado, dois dentinhos de alho e cheiro verde. Então eu já dou aqui uma boa refogada nesses temperos. Depois eu adiciono aqui orégano e pimenta do reino e aqui a gente vai usar um sachê de molho de tomate e daí eu gosto de colocar também uma colher de ketchup, é opcional, você pode deixar só com molho de tomate mas o ketchup dá um sabor também e quando tem mostarda eu também coloco um pouquinho mas eu estava sem. Agora aqui a gente vai adicionar meia xícara de água, não vai ficar fino tá gente, porque depois que ele ferve ele vai engrossando, então eu coloco meia xícara de água para dar uma fervidinha para tirar um pouco da acidez aqui do molho e aí eu já aproveito também para colocar uma pitadinha de sal e agora a gente vai pegar as salsichas né, que já que já foi aqui ferventada e a gente vai colocar aqui nesse molho para cozinhar mais um pouquinho aqui nesse molho e como ela já foi praticamente cozida né, aqui é bem rápido, a gente vai tampar a panela, vai deixar aqui uns dois minutinhos só para dar mais uma fervidinha nesse molho né, para cozinhar bem aqui a cebola, tomate e aqui gente o molho ele já está pronto, é bem simples e você pode se você quiser picar também gente as salsichas eu gosto de colocar inteira porque assim não cai na hora que a gente for comer o pão e aqui gente eu coloquei meia caixinha de creme de leite tá, ficou muito bom esse molho mas se você não quiser usar o creme de leite já fica bom assim também e o creme de leite dá um sabor muito bom aqui no nosso molho não fica assim muito ácido sabe, então fica muito gostoso se você quiser você pode adicionar aí uma caixa dependendo da quantidade que você for fazer e esse molho ficou muito saboroso gente, então vou mostrar aqui para vocês agora como que eu vou montar o meu pão, o que eu vou colocar dentro do meu pão tá que isso aqui é muito, é opcional né gente, a forma como eu vou preparar você pode fazer do jeito que você costuma fazer eu gosto de caprichar no meu cachorro quente né, tanto é que como eu já falei eu faço até com carne moída até porque eu gosto mesmo de caprichar, então aqui eu já começo colocando o molho né, a salsicha com um pouquinho desse molho, o molho ele tá bem cremoso, isso é bom para não não, para o pão não ficar muito cheio de água né, de molho, ficar muito mole e aqui também eu fiz um purezinho, tô colocando um purê aqui por cima, por dentro né eu também gosto de colocar milho e é isso aqui gente, é muito a gosto né, a gente coloca o que a gente gosta então aqui eu coloquei um pouquinho também de parmesão ralado, batata palha e aqui por cima a gente coloca aí o molho que a gente quer né, que eu coloquei ketchup, maionese, barbecue e daí eu finalizo com mais um pouquinho de parmesão por cima e agora é só saborear gente, eu não gosto de aparecer comendo mas nesse aqui eu decidi aparecer para deixar vocês com bastante água na boca tá, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, que Deus abençoe sua vida e ficou uma delícia esse cachorro quente, até o próximo, tchau gente